MCP quer dando a voz Ei, se é Rocinha pra caralho Parque da cidade Vidigal, tá ligado? Se é tropa do 5-7 Ei, bravo Goiabada Muita liberdade pro Melodávio, tá ligado? Ei, que é tatau, chegamos, né? Aquele pique nosso, Caiquinho, ó Vamos pra cima da Nike No Corolla, gênio Faísca Barba Branca Ei, cavanhaque Pintinho vou lançar, tá ligado? Ei, se é atoa Que é porque eu vou falar o nome da tropa tora Vamos que vamos Se é Rocinha pra caralho, pô Peito, speedbull do homem Ei, que é vim VTM Tá maluco Parazim Ai, WG Pingo Novin Doca Santa Lúcia Papalégua Puta que o pariu, porra Se é Rocinha, pô Tropa do moço Vumbora, hein? Bravo tá puto e bolado Chamou a rapaziada Se brecha pelos acessos Rapata com a granada Goiaba é tipo snipe Tenta a sorte pra tu ver Cada tiro do meiota É um luto na TV É um por todos e todos Pela visão do paizão Na gestão inteligente Então duvida não Que ser Rocinha é bandido E os criatão pelo chefe Faz o sinal do dois Quem fecha com cinco sete Faz o sinal do dois Quem fecha com cinco sete Quem não fizer tá mandado Né não? Aê, pingô Tá maluco, cê amarra nessa, tá ligado? Um de segura a tropa Quando brecha de cantinho Tá sendo visto de longe Papo vem pelo radinho A cá tá na mão do bravo Goiaba dá de G3 Cá tá tal tá de AR Tacou 20 de uma vez Que é trói aqui da Rocinha O OR10 não falha Caique em pega a visão O testa é nosso faixa Corola, genifa, isca Tropa do cara crachá Passa nada na visão Barba que mandou falar Cavanha que tá maluco Aperta firme de grota Torca novinho, parazinho Na troca de dança Quer troca, tu pode vir Na Rocinha, tete a tete Quero ver tua dura Os pitbull do cinco sete Na rua dois O pau quebra AR, cinco e granada Se peitar, fica sem peito Que a tropa do Goiabada Bravo tá de acasão Parando tudo no peco Testa deu-lhe o rajadão Que o c*** ficou com medo Do alto tá o estressado Fofão, gaúna e o dar Do c*** alemão Na Alemanha, porra Aqui é o Rã Rodrigo Pá caralho Peita Bota pra volta de ré Mais uma vez o tá maluco Deixou o pé perto Da Nike tá pra confronto Graças a Deus tudo fluem Gorola tá de meiota Esperando o tempo ruim JT tá pra caô E só anda preparado Na luneta aproximou E derrubou o mandado Canta que essa virou hino Na Rocinha, tete a tete Rogério, um cinco sete Rogério, um cinco sete Canta que essa virou hino Na Rocinha, tete a tete Rogério, um cinco sete G3 chegou clareando Parafão abriu o caminho O roca vem gargalhando E a papo quebra tudo no tim Que a guerra nós fica e troca Se amar pra se defender Mas pra que babar a favela Se a missão é vender Deu toque nós se adianta E recua no pinote Arrego quebrado E a palha e taca fogo No x9 Dois papo aqui não se cria Capinho ou voz de valão A missão é seguir meta Irmão defender irmão Fim de semana tem baile É certo o bravo brotar Lili pro meu mano W Peço liberdade já Trabalhando com argumento Agir só com cem por cento Errou mas mostrou pureza O GB vai recuperar Mas se mexer com criança Ou com família de amigo Nós pega e deixa fudido Pra cobra não se criar Clarei o beco faísca G3 chegou clareando G3 chegou clareando Os criaque da Rocinha na troca Ficam brincando Desce a principal Pra fazer o mana mano Desce e pega cima Pra fazer o mana mano No Vidiga ganhou o osso Lá no parque nem se fala Tentou vir na rua Dois e ganhou sequência de bala Aqui no parque É aço no Vidiga É aço Se brecha fica fudido Se peita fica pegado Se brecha fica fudido Se peita fica pegado Muito sério, muito sério Ai Calica Ai Calica Se tenta que na Rocinha Tropa do bravo a pica Ai Calica Grugá de alemão Na Alemanha porra Se tenta que na Rocinha Tropa do bravo a pica Feita Tentou vir na Rocinha 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 Obrigado.